Olá meu povo, eu aqui de novo com vocês, isso mesmo, e hoje nós vamos, nós já temos vídeo aqui informando como fazer a reclamação de trocas e faltas através do site, ele é antigo mas continua a mesma coisa e hoje nós vamos fazer por aqui pelo celular, tá? Você vai entrar no site que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e vai ficar nessa parte aqui, só que antes, para facilitar a nossa vida, você vai aqui nos três pontinhos do teu celular vou mostrar agora, e vai selecionar para computador aqui, tá? Ou então tem para desktop, vai ter alguma coisa relacionada a computador você marca o quadrinho, entendido? quando você marcar o quadrinho como os marcamos agora, ele vai ficar desse jeito aqui aí sim você vai digitar o seu registro e sua senha, que quando você entrar no site, ele já vai estar estilo computador você só vai precisar dar um zoom aí com o dedinho, né? Mas dá para a gente visualizar direitinho vamos agora colocar o nosso registro e a nossa senha eu aproveitei aqui essa reclamação que a gente vai fazer de algo que veio com defeito, tá? então nós vamos aqui, ó, aqui é a tela inicial, nós vamos clicar em pedidos ó, apertamos no pedido, vai aparecer aqui, pagar boleto, trocas e faltas você vai fazer o que? Trocas e faltas, vai clicar em trocas e faltas clicou em trocas e faltas, aqui em cima vai aparecer, né? algumas informações que inclusive já tem aqui em vídeos aqui eu vou deixar no card aí passando para vocês que é algumas coisas que houve alteração no tempo, né? aqui, aqui embaixo, se você não sabe como fazer ele aqui explica o passo a passo através de um vídeo também que não é tão detalhado como eu vou fazer aqui com vocês e também através das imagens então agora o que nós vamos fazer? notem que aqui, o que está vermelho é consultar solicitações aqui é só quando eu já fiz a reclamação, mas eu ainda não fiz, né? então eu vou clicar aqui, ó, fazer solicitações, a parte de cima aqui você vai selecionar a campanha no meu caso, eu quero fazer uma reclamação, né? uma solicitação de troca da campanha 3 então eu vou selecionar aqui, colocar de 3 até a 3 se for 4, de 4 até a 4 porque eu quero que apareça somente a campanha que eu quero fazer a reclamação nesse caso aqui, ó, como eu selecionei quando eu cliquei lá, apareceu aqui as campanhas então eu vou selecionar aqui, ó que eu quero, como eu falei para vocês, a campanha 3 certo? aqui agora eu vou selecionar a setinha vai aparecer de novo, eu vou até a campanha 3 aí eu marco a bolinha dentro da campanha 3, ok? mas aqui na lateral vai ter buscar eu vou apertar aqui nesse ícone vermelho que tem o nome buscar com a lupa então, fizemos, feito isso olha como apareceu aqui o pedido aqui embaixo ó, bem aqui já aparece o pedido né? então o que nós vamos fazer? nós vamos clicar aqui em selecionar que vai aparecer os produtos que eu fiz o pedido e aí eu vou explicar o restante para vocês prontinho, olha só como eu cliquei em selecionar esse pedido ele foi bem pouco e o que veio ainda veio com defeito e eu quero solicitar a troca, né? que no caso é desse item bem aqui que é uma bomba para colocar em galão de água então eu vou selecionar o produto que eu quero selecionar essa troca eu vou mostrar para vocês aqui do ladinho como eu quero vir para cá ele vai estar bem aqui ó, tá? aí eu vou vendo qual é o produto que eu quero solicitar a troca vou selecionar em cima desse vermelho que eu quero esse aqui prontinho como eu apertei lá no vermelho ele já aparece aqui, ó e você vai selecionando o que você quer trocar no meu caso é só um produto então, aqui ele pergunta ele está dizendo que é uma bomba de galão de água se for duas eu seleciono bem aqui as duas se eu quiser trocar só um eu seleciono só um mas aqui eu vou deixar só um porque é só um, tá bom? aí eu quero trocar pelo mesmo produto o cliente já não quer mais o mesmo produto ele quer a troca por crédito ou seja, se eu quiser trocar pelo mesmo produto eu troco se eu quiser trocar por outro produto no mesmo valor eu troco porém é difícil de achar, né? mas você pode trocar só que vai aparecer aqui embaixo um espaço para você colocar o código do que você quer mas eu quero mesmo é trocar por crédito então, que é a devolução do dinheiro na próxima fatura ou na fatura fazer a dedução na mesma fatura então, eu vou apertar aqui dentro selecionar aqui que está azul, né? eu quero que selecione trocar por crédito aí você que vai escolher notem que, ó ficou aqui a escolha trocar por crédito aqui ele quer que eu informe um motivo aí eu vou selecionar aqui, ó vou selecionar faltou o produto na caixa cobrado e não recebido não foi isso produto trocado no pedido diferente da nota fiscal não é isso receber o produto sem ser solicitado não é isso produto substituto não agradou não é isso desistiu da compra ou pedir errado não é isso troca de tamanho também ver amassado quebrado devido ao impacto rasgado ou riscado defeito de fabricação peças falhadas solto ou ausente vazamento produto como a vedação molhado manchado tonalidade você vai vendo aqui qual que mais se adapta se adequa ao que você vai pesquisar usou e não atingiu um benefício ausência na falha instrução de uso validade se usou e não atingiu um benefício a Avon de vez em quando ela faz umas campanhas principalmente de Renew né porque se a pessoa não usar usar e não alcançar o resultado ela tem como devolver eu tenho pra mim que são nessas situações mas enfim a que mais se adequa aqui pra mim é que ele veio tá aqui amassado quebrado devido ao impacto defeito de fabricação porque ele não tá funcionando a bomba então vou selecionar defeito de fabricação de peças selecionei tá aí ficou aqui e ele pede ó ficou aqui o valor estimado do crédito que eu vou ter de retorno porque né é e vou colocar aqui confirmar aí ele me traz pra essa tela onde eu posso solicitar outras trocas ou eu finalizar no meu caso eu quero finalizar a troca então vou finalizar aqui vou clicar aqui tá gente finalizar a troca então fizemos né demoramos aqui um pouquinho aí colocamos aqui ó a solicitação esse aqui é o número que eu guardo caso eu queira ligar para o 0800 pra saber a procedência né se foi aprovado ou não vou aguardar a análise tá da Avon então já foi feito aqui ó tá tudo aqui ó os produtos abaixo poderão ser retirados pelo entregador da Avon no dia da entrega da sua próxima caixa você vai entregar esse produto para o entregador tá quando ele te solicitar aí fica tudo aqui embaixo ó o que eu solicitei foi o crédito informou aqui que defeito de fabricação tá e tudo aqui e aí a gente vai fazer essa devolução e eles vão informar se você tiver com seu número direitinho cadastrado do WhatsApp você vai receber uma mensagem também no seu WhatsApp informando quando se for se a sua análise foi processada se não foi mas é muito importante que você continue voltando volta aqui tá e você anote o número da o número do protocolo e aí minha gente é isso você vai anotar esse número de solicitação aqui pra ir lá lembra onde a gente iniciou que tem consult pra gente consultar pra verificar e aí você pode ficar verificando pra saber se foi aprovado ou não então gente esse é o vídeo super beijo no coração e deixa like aí curte pra esse vídeo pra gente e até o próximo vídeo